Fala, galera! Tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, em nome da Secretaria da Educação. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História. E eu tenho dois recados aqui rapidinho, muito importantes para todos vocês. Primeiro, antes nós tínhamos aquele link de presença, não tem mais. Agora, a atividade que você faz no Classroom, é ele quem vai computar a tua presença. Vai depois o professor, seu professor da escola, pegar esse link da atividade que você fez e computá-la como presença no outro nosso sistema que nós chamamos de RCO. Segundo recado, também muito importante, está em casa, está assistindo às aulas pela TV e está utilizando o material impresso do colégio que você vai lá buscar, você pode também, se pode, se tem acesso, se tem tecnologia para isso, pode acessar o Classroom também. Um não inibe o outro, um não proíbe o outro. Pelo contrário, você pode aos poucos ir aí tentando migrar, enfim, do que for melhor, o que você se aproximar melhor para o teu estudo. Tudo bem? Vamos lá! Vamos fechar hoje a nossa aula, a trilogia do Reino de Cuxi. Gostaram das Candaces? Acanda para a sua empresa. A aula passada, sei que vocês curtiram junto comigo e eu curti muito. Mas eu não perdi. Teve o Acan... Como assim, professor? Como assim? Perdeu essa aula? Corre lá, Sociedade Cuxita, as Candaces, as Rainhas Guerreiras Mães. Vale a pena. Foi uma super aula, muito legal. Vai lá que você vai se divertir e aprender muito sobre essa civilização fenomenal da história. Vou trazer para vocês, então, nossos três objetivos, que hoje nós vamos fechar a trilogia do Reino de Cuxi. Identificar as principais características da religião no Reino de Cuxi. Reconhecer as especificidades, as principais características, como que era a cultura no Reino de Cuxi. E eu fecho ali com o papel feminino na religião agora. Nós falamos das Candaces, vou falar um pouquinho mais sobre elas e fecho ali com o papel feminino na religião. Ok? E aí, todas as nossas aulas a gente começa trazendo uma problemática sobre a civilização, sobre o tema que nós vamos. Gostaria que vocês observassem comigo. Você saberia dizer do que se trata essa fotografia? Galera do estúdio dando aquele foco para a gente aqui. Olhe com mais calma na parede desse templo, dessa pirâmide, desse templo, enfim. Nós não temos uma ideia, é uma parede, não sabemos o que é uma pirâmide ou água. Ainda não sabemos se é uma pirâmide ou um templo, mas é um vestígio arqueológico. É um vestígio arqueológico, é uma ruína. Olhe as pedras. Você consegue imaginar, parece que é o quê? É um homem? É uma mulher? Ah, professor, pela cintura ali está parecendo que é uma mulher. Opa, falamos das Rainhas Guerreiras. Será que tem alguma coisa a ver? O que ela está segurando ali? O que ela está ali, parece que meio que apertando? O que ela tem a outra mão ali em um formato de ataque? Parece que ela está segurando pessoas pelo cabelo, né? E ela vai dar um ataque ali. Ela está atacando o inimigo, né? O que vocês acham? Consegue identificar que desenho está esculpido na parede, como o Sr. Roberto perguntou? Saberia dizer do que se trata essa fotografia? É a Rainha Kushita Manitore, uma candace, esculpida nas paredes da ruína da cidade de Naka, no Reino de Kush, hoje atual Sudão, 130km da capital Cartum. Cartum é a capital do Sudão hoje, no país chamado... Surdão não, desculpe. Sudão. Vamos lembrar o que vocês já estudaram na aula passada sobre o Reino de Kushim. Retomando. Lembra do nosso estudo sobre as Rainhas Guerreiras? Porra, muito legal. A Rainha Kushita Manitore era uma candace. Nessa parede ela aparece esmagando os inimigos, segurando a galera pelo cabelo. Na outra mão ali com uma espada, enfim, uma arma, e ela está ali chicoteando, batendo nos seus inimigos. Outra mão aqui erguida, outra mão abaixada, a Rainha segurando seus inimigos, mostrando força, poder de uma mulher. É uma sociedade matriarca, matrilinear, onde valoriza o poder das mulheres, inclusive na política e na guerra. Inclusive eram rainhas que iam para a guerra comandar as tropas dos soldados, etíopes, núbios, kuxitas, os cavaleiros, as infantarias kuxitas, os arqueiros. Ela ia na frente comandando a batalha. Reino de Kushim, sociedade, vocês vão estudar a aula passada, vocês estudaram a 25ª dinastia, a política kuxita, o poder militar. E eu fechei na aula passada com as kandaces, um relevo da kandacea manitore, mais uma obra de arte que lembra o poder da mulher na sociedade kuxita. E nessa aula, professor, vamos ver a religião, as pirâmides kuxitas, o papel da mulher feminino na sociedade kuxita. E eu termino ali, poxa vida, essa civilização que fim levou, como diz o outro, fazer o quadro que fim levou do reino de Kushim. Retomando, na aula passada, vamos novamente lembrar aonde está o reino de Kushim. Lembram dos egípcios? Lembra da África? Olha o mar vermelho aqui, famoso. Olha o mar Mediterrâneo. Aqui embaixo estão as duas principais cidades, Napata e Meroé. Reino de Kushim, nas margens do rio Nilo do Egito, professor? Exatamente. Entre a primeira e a sexta catarata, ou melhor, entre a segunda e a sexta catarata do rio Nilo. Hoje o país chama-se Sudão, Khartum é a capital. E vamos começar o nosso estudo sobre a religião. Os antigos núbios, assim como os egípcios, eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Essa proximidade com os egípcios, claro, que influenciou diretamente os kuxitas, inclusive na religião. Muitos deuses eram do Egito e foram ressignificados ou trazidos com características um pouco diferentes ou até mesmo um pouco semelhantes. E um, eu fecho com um deus ali chamado Apedemek, que vai ser, vamos dizer, a cereja do bolo para nós entendermos um pouco dessa ideia da mentalidade, do imaginário religioso kuxita. Um mesmo deus podia ter vários nomes, aparências variadas, conforme a região ou o período histórico. No Egito também era assim. Aqui nós temos colunas do templo de Amon. O deus Amon é um deus egípcio, que os kuxitas se apropriam dessa troca cultural. Não podemos colocar que também os egípcios colocaram tudo lá, como diz outro, não é bem assim. Estaria errado pensarmos assim. Tem forte influência, mas os kuxitas criaram a sua própria cultura, a sua própria religião. Mas tem forte influência da religião egípcia. Amon, eu trouxe uma imagem aqui do templo de Amon em Maka. Amon em Maka é uma vila próxima da cidade de Meroé. Vocês viram na aula passada sobre a cidade de Meroé. Nós temos estátuas de carneiros de pedra, uma espécie de uma estrada principal que levava para o templo de Amon. É o Amon-Ra, professor, lá da religião egípcia? É ele mesmo. Amon era uma divindade religiosa egípcia, também chamada de Amon-Ra. O templo de Amon de Naka foi fundado pelo rei Naka, Natakamani, eu sei, dá uma virada na língua. E tem 100 metros de, ou tinha, né, 100 metros de comprimento. O templo foi construído de arenito, que foi um pouco corrido pelo vento. Ó, um clima seco, extremamente, de ventos fortes, inclusive ventos com areia, né, podem danificar as estruturas. Ele foi projetado no estilo egípcio, tendo o caminho central estátuas de carneiros semelhantes ao templo de Amon em Jebel Barcal. Aqui está uma imagem, lembra da nossa aula, da nossa primeira aula, sobre aquela montanha de Jebel Barcal que o senhor trouxe? Pois é, lá nós mostramos o templo de Amon, um outro templo de Amon, esse aqui é o sítio arqueológico de Jebel Barcal, também está no Sudão, também é da região antiga do reino Cuxita, está situada a cerca de 400 km ao norte da capital Cartun. Tem uma montanha bem próxima deles ali, né, e ali vocês têm vestígios do templo de Amon, ou da região do sítio arqueológico de Jebel Barcal. Então aqui a montanha se chama Jebel Barcal, e lá tem vários templos de deuses, esse aqui é o de Amon, e de pirâmides Cuxitas, próximo da cidade de Napata. Essa aqui fica mais próxima, não foi fácil, eu pesquisar essas imagens, você achou o quê? Que eu achei um livro, olha que legal, não, tive que fazer inúmeras confrontos, e é isso que eu gostaria de deixar uma dica para vocês que estão aí trabalhando, estudando, né, com EAD agora, enfim, desculpe, com aula não presencial, nós estamos estudando, usando muito o universo da internet, eu tive que confrontar imagens para ver se uma imagem do Google Earth batia com uma imagem de um outro livro para ver se era o mesmo lugar, aí tinha um problema, eu encontrei um templo de Amon na região de Jebel Barcal, tinha um outro templo de Amon na região de Naca, eu fui procurar onde ficava a região de Naca, fiz um estudo geográfico, fiquei horas para montar essa aula para vocês, para não dar uma furada, como diz o outro, para não falar uma coisa aqui que estaria fora de contexto ou errado o nome. Então, estou mostrando aqui o templo de Amon, as ruínas, que fica em Jebel Barcal, próximo da cidade antiga de Napata, que vocês viram na aula passada comigo, que eram duas principais cidades, Napata e Meroé. Reino de Cuxi, eu trouxe alguns deuses, tive que encontrar outros referenciais, outros professores que estudaram, e eu achei uma professora chamada Sônia, estudou em Maringá, e ela fez um PDE, um trabalho sobre o reino Cuxita, e me ajudou bastante ver, inclusive, que ela trouxe para mim uma lista de deuses, deuses egípcios e deuses Cuxitas, que eram reverenciados os principais deuses. Dedum, senhor da Núbia, ó o deus Amon, é o deus Sol, Amon-Há, o deus egípcio, Osíris, quem lembra das aulas do Egito Antigo, o rei dos mortos? É o deus da morte, Ísis, a rainha, a esposa de Osíris, deusa querida por todos, ela tinha uma cor na dura de vaca, está sempre associada a Osíris, é. Oros, representado com a cabeça de Falcão, Bés, o deus senhor de Puntia, assim considerado por trazer a deusa Hathor, deusa Hathor, eu tenho, inclusive, na minha casa, a deusa Hathor é a deusa do amor, no Egito, e para os númbios também, olha que bacana. Tote, o deus da escrita, da cidade de Pinos, e aí eu trago a cereja do bolo, né? Quem que era um dos principais deuses referenciados, cultuados, que é a palavra melhor, pelos Cuxitas, chamado de Apedemec. Ih, professor, bati na internet, está Apedemac, Apedaqui, tem um monte de... Ai, tem um monte, não se preocupem. Eu escolhi um, uma tradução, Apedemec, tá? Com Q mesmo, tentei brasileira ao máximo possível, representar com corpo de serpente, ou, ele também é representado da seguinte maneira, corpo humano e cabeça de leão, ele é o deus da guerra, é esse nosso amigo aqui. Ele está segurando um sorgo, quem lembra da primeira aula do Egito, não, dos Cuxitas, que o sorgo era um plantio, um dos principais plantios, um cereal que era muito consumido pelos Cuxitas, e até hoje é consumido. O sorgo, ele está segurando aqui, um feixe do grão, dos grãos, dos cereais de sorgo. Ele é um deus da guerra, é uma divindade protetora dos exércitos meroítas, e a ideia de leão mesmo, a cabeça de leão de ser, da força, do poder mesmo, do ataque feroz. Duas atividades, como era a religião do reino de Cuxi, sobre o deus Apedemec, por que ele era tão cultuado? Nós falamos nas aulas passadas, que o reino de Cuxi, era muito famoso, inclusive, por ter o poder militar. E será que isso influenciou que eles tivessem um deus escolhido principal para ser cultuado? Faça esse link, vocês vão ter uns minutinhos, e daqui a pouquinho nós retornamos aí para Corrigir Juntos. 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 Tchau, tchau. 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 Voltei. Corrigiram? Corrigiram não, né? Responderam. Vamos corrigir. Vamos junto nessa aí. Os Cuxitas eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Eu apresentei para vocês uns principais, que também eram do Egito, como Amon, Osíris, Oros e Ísis. Por causa da forte presença. Por que o Apedemé, que era muito cultuado pelos Cuxitas? O Deus, deixa eu ver se eu volto para vocês lembrarem dele, ele pode ser representado de várias maneiras, representado com o corpo de serpente, a emergir de uma grande flor, tendo braços e peitos humanos e cabeça de leão, como corpo humano e cabeça de leão. A gente chama de zooantropomórfico. Nossa, o senhor fala de novo. Quero ver se é manja mesmo. Zooo é animal, né? Cabeça de leão. Então, antropô, corpo humano, mórfico, forma. Zooo, antropomórfico. É, quero ver se repete comigo aí, em casa. Então, aqui nós temos, ele é o deus da guerra, né? Deus leão. Aqui estamos em um templo de Apedeméque. E ele era um dos principais deuses. Os egípcios, não. Os Cuxitas, esse que é um deus Cuxita, os Cuxitas eram extremamente militarizados, né? Davam uma valorizada, davam uma importância muito grande ao poder militar, né? Aos guerreiros Cuxitas, arqueiros, cavaleiros, eles andavam a cavalo ou a pé, né? Em infantaria. E esses poderes, esse poder militar, provavelmente influencia para que eles cultuassem o principal deus deles ligado à guerra, que é o Apedeméque. Aí eu trago para vocês a resposta. Por causa da forte presença dos valores guerreiros no reino de Cuxi, aliás, Apedeméque era um deus da guerra. Vamos lá. Agora vamos para o nosso segundo tema. Pirâmides. Sob o domínio egípcio, os Cuxitas adotaram alguns deuses. Vocês viram lá que o senhor trouxe para vocês, né? Ísis, Osíris, né? Até falei da deusa raptora, a deusa do amor. Algumas práticas funerárias egípcias também, né? Muitos reis foram mumificados e também construíram pirâmides que são diferentes das pirâmides egípcias, com características próprias, mas que o formato da pirâmide tem forte influência religiosa egípcia. Trouxe para vocês aqui, no Google Hurt, umas imagens das pirâmides Cuxitas, né? A proximidade, a troca cultural com os egípcios fez com que o reino de Cuxi também construísse em pirâmides para enterrar suas múmias dos reis Cuxitas, ou das Candaces, né? As rainhas. A região de Jebel Barcal, próximo da antiga Anapata, Núbia, atual Sudão. Lembra daquele desenho lá da nossa aula, né? Onde está Amanitore esmagando os inimigos, segurando, né? Pelo cabelo e com a outra mão em forma de ataque, em posição de ataque, esmagando os inimigos. Essa é a pirâmide da rainha Amanitore, em Meroé, atual Sudão. Olha que pirâmide linda, né? Diga-se de passagem, né? Olha, é a pirâmide. Isso mostra que ela é uma mulher, uma rainha famosa, em um período de força, de esplendor e de riqueza, para estarem construindo essas pirâmides e valorizando a história do reino Cuxita. A cidade de Meroé passou a ser a capital do reino Cuxi. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Entre 500 a 350. De Meroé restaram diversos monumentos. Vocês viram nas aulas passar essa região aqui, esse complexo das pirâmides de Cuxitas, entre os quais templos em homenagem aos deuses, túmulos e sarcófagos de granito. Algumas pirâmides, inclusive, estão até ponta, inclusive, não foram nem destruídas. Isso nos chama muito a atenção. Observe aqui na imagem, que legal. O Rio Nilo está a 500, 700, 700 metros aqui dessa região. Aqui nós temos um complexo aqui, um conjunto de pirâmides. Aí você anda mais um pouco, tem mais um conjunto de pirâmides de Cuxitas ali. E assim que eles se organizavam, é como se fosse uma necrópole. O que é isso, professor? Onde se reunia o espaço das pirâmides? Como eu falei, não foi fácil fazer todo um estudo que garantisse que eu estava falando esse trabalho nessa geografia. Essas imagens que são mais popularizadas na internet, com pirâmides em perfeito estado. No século II, depois de Cristo, a influência de Merué diminuiu e eles começam a perceber que o reino de Cuxa começou a entrar em decadência por causa do tamanho das pirâmides que começam a diminuir. Ou seja, parece que o poder das rainhas, dos reis Cuxitas, diminuiu e influenciou para que a parte da história deles, incluindo, vão diminuindo a história deles. E provavelmente isso influencia no tamanho dos túmulos e de seus governantes, que às vezes não tem nem nome, eles não sabem nem quem era aquela pirâmide, porque se perdeu, não se preservou, não deixaram. Mais uma atividade. Por que os Cuxitas construíam as pirâmides? Onde estão localizadas as principais pirâmides Cuxitas? Responda bonitinho no seu caderno, registradinho, daqui a pouquinho nós voltamos e corrigimos juntos. Cuxitas construíam as pirâmides Cuxitas. Cuxitas construíam as pirâmides Cuxitas. Cuxitas construíam as pirâmides Cuxitas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto